Música Produto com validade vencida não é suficiente para configurar crime contra relação de consumo. Esse é o entendimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade de votos, os ministros da quinta turma do STJ trancaram a ação penal de três pessoas denunciadas por crime contra as relações de consumo. Os indícios apontam que elas teriam vendido produtos alimentícios com o prazo de validade vencido. De acordo com o processo, os denunciados tinham em estoque para venda aditivos e matérias-primas para a fabricação de linguiças fora do prazo de validade. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido de trancamento de ação por entender que o fato dos produtos estarem com o prazo de validade vencido já configura crime formal de perigo abstrato ou presumido, o que dispensaria a realização de perícia. Os acusados recorreram da decisão. O caso veio parar no STJ e o relator do processo, o ministro Ribeiro Dantas, não teve o mesmo entendimento da Justiça Estadual. Para o magistrado, é indispensável a realização de exame pericial para atestar se a mercadoria está imprópria para consumo. Porém, no caso apreciado, a fiscal que fazia a inspeção no estabelecimento comercial incinerou os produtos considerados impróprios no mesmo dia da apreensão, o que impossibilitou a realização da perícia. Por conta da inexistência da prova pericial, a quinta turma entendeu que faltou justa causa para a ação penal.